Eu só queria pegar esse lance do Léo que você falou, porque eu já falei sobre isso, eu acho que é interessante a gente falar, eu queria muito falar sobre isso também. Eu gosto muito dele, aliás, ele é um cara que não é preconceituoso. Eu falei sobre isso, sim, eu conheço, eu falei sobre isso. Ele é um, não é. O que você tem pra falar sobre esse caso do Léo? É o que eu falei hoje na rede. Eu não acho o Léo racista, eu sendo um cara preto, mas o que ele, a piada que ele fez, me desculpa, é racista. E a gente tá vivendo algo no Brasil hoje, que é essa questão de acabar com isso. Nós somos uma massa de manobra, sabia disso, né? Sim. E a gente tá vivendo algo, que é essa questão de acabar com isso. Só que na maioria das vezes, aquela piada que ele tá fazendo, não serve pelo que a gente tá passando hoje, pela militância que eu tenho como homem preto, numa sociedade, pra acabar essa questão do racismo. E essa piada ele fazendo, outra pessoa vai ver, vai falar pra outra, e vai falando, e é uma piada racista, que eu acho que ele... Eu sou, meu, eu sou um cara que eu tô aqui, sou pretão, eu vou em vários stand-up, a galera brinca comigo, a galera fala comigo, só que a galera não tem esse tipo de brincadeira comigo, dessa forma. Zua o negão, pauzão, zua pra caralho. É, quem toma o veneno é quem quer, né? Você entendeu? Então, eu tô aqui pra falar que o Léo errou sim, me desculpe, Léo, mas você errou, porque você tá num Brasil, se você ver notícias, você sabe o que a gente tá passando. O tanto de morte que tem, o que acontece, o que a gente tá lutando pra acabar essa questão do racismo. Eu acho que você poderia, pelo menos, mudar as piadas, independente se você faz piadas sarcáticas, ou piadas com gênero, que é o humor... O que a gente quer o humor... O humor negro, que fala, né? Ele fala que é o humorista de humor negro. Não, ele fala, ele fala. Ele pegou esse título pra ele. É, só que hoje você tá vivendo num país que tá mudando, tá acordando, tá tentando portar respeito pra uma mulher trans, pra um homem trans, pra um homem preto, pro cara gordo, pro cara careca. É, eu entendi o que você quer dizer. É uma fase que estão mandando em cordas bambas. Não, a questão não é nem a fase. Porque o ser humano não tá preparado. Sim, a questão é que, tipo assim, tem muita gente que não sabe o que é o racismo. Tem muita gente que vê muita gente matar preto, que pra normal é mais um cara que tá morto, não. Quantos anos aí a gente foi morto, velho? Por quantos anos tantos pretos morreram, escravidão? Hoje chega, a gente só quer ser respeitado. A gente não quer ser mais morto. Parem de nos matar, é só isso. Vamos ser respeitados, o que a gente falou aqui, o que passa aqui, passa aí. Independente se você é branco, se você não é bolsonarista, se você é petista. Eu quero que se foda. Eu tô cagando pra isso também, que eu já tô ficando de saco cheio. Eu cansei também. Ah, o que eu quero é só que me respeitem e respeitem meus irmãos e irmãs pretas. É apenas isso, mano. Porque é vocês que implicam, vocês que fazem tudo isso acontecer. Não era pra gente estar falando sobre isso. Não, né? Não era. Não era. Era pra gente estar aqui falando sobre outras coisas. Só que você aí do outro lado faz eu abrir a minha boca e falar pra vocês pararem de nos matar fogo nos racistas. É isso que... Exatamente. É isso. Chico César. Então se você não quer... Chico César. É, porra. É, maravilhoso. É só isso. Eu quero falar de outras coisas. Eu quero falar sobre ele, sobre a mão dele, que tá coçando, gostoso. É. Quero falar da barba dele. É do caralho. Nós viemos aqui pra celebrar a vida, celebrar você, celebrar o seu trabalho. Então, Léo... Gosto de você, mas você errou. E não só isso, mano. Tenta repensar que às vezes no Brasil não dá mais pra você fazer esse tipo de piada. E é chato. Porra, mano. Não, mas dá pra você fazer vários tipos de piada, sim. Mas não dessa forma. Eu acho que se você quer fazer assim, vai pros Estados Unidos. Nem lá pode. Vai, então. Vai pro Brooklyn. Então. É. É um tema... Sobre o caso do Léo... Um tema complicado, porque... Eu tava me interando sobre esse caso hoje, tava pesquisando bastante. Eu não me vejo no direito de falar sobre ele. O que que acontece? O show dele é um show que eu vi as partes, as piadas. São piadas racistas, são piadas homofóbicas, as piadas são. Só que assim, a sentença que aquele juiz... Porra, nós temos 18 mil juízes no Brasil e um único... Um único. Foi lá e pum, tirou o show dele do ar. Um único. Eu acho que aquele show não devia estar mesmo ali no... Isso já aconteceu com o Rafinha Bastos. Beleza, tirou o show dele. Só que o que que acontece? Dentro da sentença ali que foi proferida, ele está proibido de postar, de fazer piadas, de se gravar... Isso é inconstitucional. Caralho. Mas ele não pode, ele tá proibido. Mas é inconstitucional. Ele está proibido de sair de São Paulo e ficar mais de 10 dias fora de São Paulo. Aonde essa lei? Ele tem que se apresentar a cada 10... Procura aí a sentença do Léo, por favor. É. Mas eu posso te falar. É inconstitucional. Como é que você pode pré-prever o que o cara vai fazer? Sim, mas deixa eu terminar isso aqui. É totalmente... Aí eu dou 100% apoiando o Léo. Que ele está proibido de fazer qualquer piada com qualquer tipo de minorias. Ele não pode fazer piada também com gordos, com anão, com qualquer coisa. Isso eu sou contra. Quer dizer, ele só pode fazer piadas com branco hétero. Isso eu sou contra. Então... Você tem que lembrar que o mulato nasce através do negro e branco. Sim, mas a sentença anulou ele. A sentença não quer que ele pague pelo que ele fez. Quer que ele passe fome. Porque o trabalho dele é fazer humor. Então, mas espera aí. Como é que o cara não pode fazer humor, não pode sair de São Paulo? Tá, mas vamos lá então. Vamos tirar esse show do ar. Proíbe esse show. Tira ele do ar. Só que o cara tem que continuar trabalhando. Ele tem que se reinventar. Proibir ele é inconstitucional. Nós somos num país sem lei. Mas aí eu quero falar uma coisa pra vocês dois. O que aconteceu com o Rafinha Bastas? A mesma coisa. Ele foi canceladíssimo. Ele viu o que aconteceu com o Rafinha Bastas. Sim. Só que na maioria das vezes, quando a gente trabalha no meio artístico, a gente sempre quer dar o nosso nome. A gente sempre quer crescer. A gente quer números, a gente quer algoritmos, a gente quer ganhar dinheiro. E eu acho que ele não viu o jornal. Ele não viu as novas leis. Ele não viu o que tá passando. Olha, ó. Essa geração daqui a 40 anos não vai existir mais. Proibição de deixar a cidade em que reside São Paulo por mais de 10 dias. Olha que absurdo. Isso é inconstitucional. Proibição de manter, transmitir, publicar, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar download de qualquer arquivo de vídeo, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante em razão da raça, cor, etnia, religião, cultura, origem e procedência. Que absurdo. Meu, olha isso. Você não pode falar mais nada. Proibição de realizar em suas apresentações quaisquer comentários em relações a minorias citadas acima. Olha, eu vou contar. Eu, na minha família... Uma hora a casa ia cair, gente. Uma hora a casa ia cair. Na minha família, deixa eu contar. Como é que um único juiz dá uma sentença dessa? É inconstitucional. Já vou falar de cara. Ele tá prevendo algo que ele vai fazer. Eu acho assim, por exemplo, ó, eu vou ser um cara, os outros em casa vai ficar até meio puto comigo, mas eu vou falar a realidade. Vamos lá. Ele errou. Ele errou feio. Pra caralho. E ele falou algo. Ele falou, mano, ele foi racista. Só que ele... Muito. Ele foi muito racista. Eu vou te falar bem. Ele foi muito racista. Porra, mas o cara não vê as leis, meu irmão. O cara não vê o óleo, o que o Brasil tá passando, então... Pelo que o país tá passando, sim. Mas eu vou contar assim... Não, 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 peraí. Eu tô falando sobre essa questão de a gente lutar todos os dias sobre essa questão de racismo. Ele tá vendo o que tá acontecendo e ele foi ali fazer uma piada na ferida, onde todo mundo tá falando, pra ele ganhar ibope. Mas ele deveria ser punido por isso. Ele deveria ser punido por isso. Ele deveria ser punido por essa piada que ele fez, não por piadas futuras. Só que... Ele tá proibido de fazer uma piada futura? Só que isso aí também eu achei muito foda, mas... Não, isso aí é idiotice. É um país sem lei. É isso que eu volto a falar pra vocês. É uma coisa que eu falo que, tipo assim, eu tô gostando porque eu tô vendo que a galera tá valorizando mais a pretitude, tá valorizando os pretos, tá levando o racismo a sério. Então isso pra mim, hoje aqui eu fico muito feliz. O que aconteceu com o Léo, eu garanto pra você que nenhum outro humorista vai querer fazer o que ele fez. E ele foi avisado. Eu não tô passando pano pra ele. Não. Mas ele foi avisado. Eu vou falar uma coisa que ninguém falou até agora. Eu não vou dar a minha opinião porque eu não quero ser cancelado. Eu vi essa parte do show e a coisa mais absurda que tem quando ele faz essa piada é que a plateia inteira, além de rir, ainda aplaudiu ele. É. A plateia inteira aplaudiu. Mas você sabia que a maioria daquela galera que vai... Agora, desculpa. Mas você sabia que a maioria da galera que vai ver o show dele são pessoas que, se te ver na rua, vai te zoar. Ah, eu quero aqui, eu não sei o quê. São pessoas que é o humor igual o dele. São pessoas que são ruins. Me desculpa. Mas eu vou falar um negócio. Posso falar? Me desculpa. É isso. É isso. É isso. É isso.